Ao vivo! Mais de duzentas milhões de pessoas já viram o show! Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Não sei por que nasci pra querer ajudar a querer Consertar o que não pode ser Não sei, pois nasci para isso e aquilo e o indício de tanto querer Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Estou sempre pensando em aparar o cabelo de alguém E sempre tentando mudar a direção do trem A noite e a luz do meu quarto eu não quero apagar Pra que você não tropece na escada quando chegar Carpinteiro do universo, inteiro eu sou 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 Mais de quarenta shows em todo o Brasil Marcelo Nova, o Seixas Botando estádio de ginásio E agora lançando um MP Carpiteiro do universo O inteiro eu sou Carpiteiro do universo O inteiro eu sou O meu egoísmo é tão egoísta Que o auge do meu egoísmo É querer ajudar Mas não sei por que nasci Pra querer ajudar A querer consertar O que não pode ser Não sei pois nasci para isso E aquilo e o início De tanto querer Carpiteiro do universo O inteiro eu sou Carpiteiro do universo O inteiro eu sou Carpiteiro do universo Carpiteiro do universo Eu sou assim No final Carpiteiro De mim Raul Seixas e Marcelo Nova Aqui no Domingão do Faustão